Você pode até não gostar do Neymar, mas o fato é que o brasileiro é a nossa principal referência desde a Copa de 2014, onde ele começou muito bem, mas infelizmente acabou sendo lesionado nas quartas de final contra a Colômbia, numa agressão gravíssima do Zunigan, que de fato, anos depois, acabou pedindo desculpas ao Neymar, e o Neymar respondeu agradecendo, porque se ele tivesse continuado, ia tomar o 7x1 contra a Alemanha. Copa de 2018, o Neymar chegou voando baixo e sabia que era o auge da sua forma física, mas infelizmente ele acabou sendo zoado por todo mundo pelo Kai Kai e virou um meme mundial. Já em 2022, o Brasil conhece adulto Ney, ele chegou muito mais sério e focado para ganhar aquela Copa, e jogou bola na medida que dava, já que tinha várias lesões aí do passado. Ele meteu um golaço contra a Croácia nas quartas de final, já na prorrogação, resultado que estava levando o Brasil para as semifinais. Mas eis que a gente tinha o Fred, que é o volante, que imaginou que era aquele Fred, atacante lá de 2014, e se mandou para frente, quando a gente viu o Brasil se... Então o Brasil perdeu nos pênaltis e Neymar Jr. desabou em campo, saiu chorando e ficou assim por muito tempo, todo mundo imaginando que ele não queria saber mais de seleção brasileira. Mas eis que o mundo da bola, ele sempre dá volta, e Neymar Jr. recentemente deu declaração que sim, ele quer ganhar o Hexa para o Braza, e ele vai focar nessa Copa de 2026. Agora o que nos resta é jogar ela do início ao fim. Neymar Jr. jogou até 2024 no PSG, não deu muito certo, ele acabou indo para o Brasil, onde jogou pelo Peixe, time que o revelou, até conseguir mais uma vez uma chance de provar o seu valor nessa nova Copa. Então vamos para os Estados Unidos, barra Canadá, barra México, onde na verdade a gente vai jogar no Catar mesmo, mas é a Copa de 2026, aos 34 anos de idade. Será que o Ney traz o Hexa dessa vez? E aqui estamos, rapaziada, na Copa de 2026, Brasil no Grupo A com Estados Unidos, Egito e Alemanha. Que bola está rolando, rapaziada, a estreia contra os Estados Unidos, estamos com essa formação aqui para quem está curioso. Olha só, Braza com Vini, Vitor Roque, Rodrigo na frente, Neymar está de meio atacante, temos aí o André Santos também e vários outros jogadores jovens no banco, mas é claro, só controlamos o Neymar. E a gente fez um experimento desse com o Cristiano Ronaldo também, você curte, mano, dá uma conferida aí na playlist experimentos. Mais uma do Braza, vamos movimentar aqui com o Neyzinho, a gente pode ir para frente e para a esquerda, mas o cara não acertou nem para mim nem para o Vini. Está difícil acertar um passe essa seleção, hein? Não sei não, olha os Estados Unidos. Vamos lá, Braza, está acabando o jogo, a gente não conseguiu fazer nada, e nenhum passe que a gente pede vem no nosso pé, é só tacuarada ali para o adversário. Vou te falar, mano, o Brasil não está jogando nada. Vamos lá tentar o contra-ataque agora, pode ser a última chance. Neyzinho, já solta essa bola lá para o Vini. O Brasil ainda não mexeu, hein? Pelo menos ali na frente. Vamos acompanhar a jogada, já pede... Ah, erraram o passe de novo, velho. Ah, pelo amor de Deus, eu estou em cima do cara. Aí quem não faz, leva, ó. Último lance da partida, Estados Unidos 1x0. A gente vai ter que remar, vai ter que jogar e ver o que dá para fazer. Vamos lá então, mano. Já estamos no segundo jogo agora contra a seleção do Egito, e a gente tem que vencer. O Egito empatou aí o jogo contra a Alemanha, agora o Braza já está ameaçado. Em caso de derrota, talvez até um empate. A gente está fora da Copa do Mundo de 2026. Vamos passando e pedindo essa bola, Neyzinho, da maldade. Ele domina. Não caímos o over, praticamente nada, né? O Neymar se manteve. Levantamento, garoto! Assistência para o Vitor Roque. O Brasil mete 1x0 no Egito. Jogadaça com o Ney. Aquela qualidade ali na canhotinha, olha só. Dancei para cima do marcador, puxei para a esquerda e metemos ela na cabeça do Vitor Roque. Aí já vem o Braza puxando contra-ataque. Vamos recebendo. Neyzinho, da maldade, ameaçou o chute e deu tapa para o Vini. Ah, o Vini estava impedido, cara. Era uma tabela ali, 1x2. Ia sair na cara do gol. Está com ele, tocou. Vamos 1x2. Agora sim com o Vini. Pedir na frente, recebi. Vai, Neyzinho, vai. Escapa da falta, mete o cruzamento. Faz, faz! Quase a segunda assistência. Vamos receber essa. Vamos tentar achar um espaço aqui. Todo mundo ali da frente marcado. Vou distribuir, cara. No Emerson Royal. 1x2. 1x2 com a nossa lateral direita. Ah, que devolução quadrada, mano. Os caras sempre erram. Ney, dominou, ameaçou o chute, cavou, falta. Aí o juizão já marcou. Falta em cima do Neymar. Vamos lá, hein. Neymar na batida, rapaziada. Tem que ser aquela malandra. Aquela danadinha por cima da barreira. Nossa! Para de segundo tempo. Já recebendo, já olhando, tocando. Toquei mal, mas seguiu aí com o Brasa. Tem bola ali, ó. Vamos passar. Vamos usar o que a gente já jogou muito na carreira aí na ponta esquerda. Neyzinho da maldade. Esperando a marcação chegar. Os caras estão vindo. A gente manda para o Vitor, Roque. Mas ele estava impedidaço. Segurar 1x0. A gente ainda vai para a última rodada. Dependendo só das nossas forças. Se o Egito empatar aqui, a Vaca pode ter ido até para o Brejo. Então segue firme lá na frente. Segurando ela no ataque. Pode ser uma boa? Pode, pode, pode. Manda. Vai, cara. Eles não tocam para o Neymar. Vamos lá, ganhando alto o Neyzinho. Boa bola. A gente conseguiu essa. Aí o Vitor, Roque. Ah, para. Parei, velho. Ah, os caras não acertam um passe. Mas o bom é que a gente fez 1x0 nessa assistência do Ney para o Vitor Roque. E vamos contra a Alemanha agora fazer as nossas contas. Alemanha 2x0 nos Estados Unidos. Olha só o que temos, cara. Vamos encarar a Alemanha e só a vitória nos classifica. Porque se empatarmos e os Estados Unidos vencer o Egito, já era para a gente e estaremos eliminados. Mentir não, hein? Responsa total contra a Alemanha. E o Brasil agora está com o Hendrick de centroavante. Vitor Roque foi para o banco. E lá na direita está o Anthony no lugar do Rodrigo. Duas alterações aí do Diniz ou do Ancelotti. Vai o Ney, desarma ali. Boa, Neymar. Caprichou, hein, mano? Responsa. Olha o Neyzinho já ligando o contra-ataque. Vem comigo. Quem passa? Está ali o Vini, ó. Toquezinho para ele. Eu deixei a beirada ali para o Renan Lloyd. Vamos correr aqui para a área. Hendrick. Valeu a jogada, Brasil. 1x0. Pode ser o gol da classificação e talvez a gente possa estar eliminando a Alemanha caso os Estados Unidos vençam o Egito. Neymar se dedicando mais, ó. Carrinho para bloquear a frente. O cara deu um corte e a gente não desiste. Vamos lá. Aí. Nossa, meu pai sagrado. Lá vem os caras de novo, hein. Outra bola na frente. Aí a gente vem para recuperar essa jogada. Ali onde estava o Vini. Aí o Renan Lloyd. Cara, o Renan Lloyd deu opção também. Vamos, Vini. Para a frente, cara. Começa a bola. Vem correndo agora. O Ney acompanha. Está o Vini passando. Está o Ney também disparando. Pé demais. A frente. Vai. Vai. Isso, garoto. O Leandro de fundo. Olhou. Caprichou. Tocou para o Hendrick. É gol do Brasil. Nada, nada. Fominha, Neymar Júnior. E o Hendrick, cara, vai botar o Vitor Roque no banco. Desse jeito. Entrou nesse jogo e já meteu dois gols. Mas está bem posicionado e tal. Mas gols fáceis, né. Espera, Brasil. Vamos buscar o Hexa. Está de boa os 2x0. Mas a gente quer fazer mais. A gente quer descontar uma parte do 7x1, pelo menos, lá em 2014. Aí o Havertz vem e perdeu do Bruno Guimarães. Vai dar contra-ataque, pai. Vai dar contra-ataque. Meizinho. Esticou lá no Hendrick. Estou contigo. Já deixa passar. Boa, Antony. O Neymar solta uma sapatada de perna direita. Armando e aparecendo lá na frente para finalizar também. Grande partida que a gente está fazendo. Olha só. Soltamos a bomba. Não é o Neymar que vai para a cobrança dessa vez, não, hein. Ele está ali na área. Vem bola. Subiu. E quase fizemos o nosso primeiro na Copa. Só manda que o pai está sozinho, ó. Já distribuindo. Aquele tapa de qualidade. Mas aí o Emerson entrega a bola de volta para a Alemanha. Vamos dar uma voltadinha aqui, ó. Para ajudar na marcação. Só está 2x0. A Alemanha tenta. Olha onde o Neymar está indo. Vamos lá. Para bloquear o chute. Ah, mano. Segue o lance. Ainda bem que ele não deu falta, né. Seria cartão amarelo para o Ney. E acaba o jogo. 2x0 para cima da Alemanha. O Hendrik comemora o Vini, o Neymar, o Bruno Guimarães e também o Militão. Geralt está ali, ó. Todo mundo gritando e vibrando. Valeu, Brasa. Começamos mal. Mas viramos ali. Duas vitórias seguidas. Os americanos meteram 3x0 no Egito. E olha aí. A Alemanha está eliminada pela terceira Copa, mano. É uma maldição que eles têm, né. Na vida real, eliminados em 2018 e 2022, depois que meteram 7x1 no Brasil. E aqui em 2026. Olha os grupos. Bélgica, República Tcheca, Paraguai e Inglaterra. No grupo D, Holanda e Argentina. Argentina tentando o tri, né. O tetra, aliás. Senegal e Portugal. CR7. Será que está? No grupo F, Espanha e Croácia. No G, Itália e Costa do Marfim. O Uruguai ficou de fora, mano. E, ó. O grupo H, deu França e Suíça. Eram para ter mais grupos, já que a Copa de 2026 serão 48 seleções. Mas, infelizmente, aqui no PES Barra e Futebol ainda não cabe. Temos aí a fase de mata-mata. Vamos encarar a Bélgica. Meu pai sagrado. Os Estados Unidos vão pegar a República Tcheca. De repente, era melhor a gente ter sido o segundo colocado. Na verdade, a gente foi, né. O segundo colocado. Só perdemos ali. Os saldos de gols foram iguais. Mas, os gols feitos, eles meteram quatro. A gente fez três. E a artilharia, por enquanto, os artilheiros, né. São três ali. O Morata, um cara da Rússia e outro da República Tcheca. Todos com quatro. O Hendrik é o melhor do Brasil com dois. Bora lá, então, rapaziada. O Hendrik segue aí no time titular. Mas, o Antony voltou para o banco, né. O Rodrigo está ali na direita. Witzel perdeu essa dividida ali. Nossa! Entregou nos pés do Lukaku. É, Ederson nos salva. Tem mais Bélgica tinha, né. O Bruno Guimarães. Por que tu não deu sequência no lance? Neymar toma a frente. Fica com a possibilidade anada. Vamos partir para o contra-ataque. Boa bola. Rodrigo, Bruno Guimarães, Bruno Guimarães. Neymar, Neymar. Três dedão ali. Maroto para o Rodrigo. Estou sozinho. Rodrigueira dominou. Bateu de primeira. O Cortuá pegou o nosso chute. E tem mais Brasil, ó. Esquentamos o jogo aqui. Oitavas de final da Copa. Ah, erraram um passe para o Hendrik. Mas não dá para respirar, não, velho. O jogo é lá e cá, ó. Lukaku protege mais uma. E, de novo, leva perigo para o Braza. Só bora. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Mete essa bola na frente. Ah, mano do céu. O que ele pensou da vida para dar um passe desse? A gente está correndo, gastando energia para caramba ali à toa. Faltando o Ney de novo. Toque boa. Passou no Hendrik. Isso. Para o Vini. Faz, 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 faz. Vini Júnior. É gol do Brasil. O Malvadeza mete 1x0 para cima da Bélgica. O jogo está maneiro demais. É lá e cá. Segundo tempo já, hein, rapaziada. Tem aí o Vini, ó. Não custei, pai. Mandou lá. Nossa, quer matar o Neymar, cara. Bruno Guimarães. Aí está a Belinha. Vamos, o Emerson Royal. Tocou dele para o Hendrik. Calcanharzinho. Agora é o teu, Ney. Agora é o teu, Ney. Eu até posicionei para o chute, cara. Mas bati de canhota. Perdemos um gol inacreditável. Era para matar o jogo. Um 2x0 ali depois desse passe do Hendrik. Caraca, mano. Vai, Rodrigo. Chamou o Emerson Royal. Devolveu. Vai, Rodrigão. Vai, Rodrigão. Capricha. Manda, manda. Neymar. Nossa, mano. Que isso? A gente não faz gol nesse jogo. Percebe. Tem marcação do Itzel. Ah, caraca, mano. Agora eu errei o passe feio. Vamos recuperar. Deixa passar não, cara. Se vier ali, a gente toma para não ter contra-ataque. Emerson. Vai. Deixa ela passar. Neyzinho. Fintou bonito. Vem trazendo. Abriu espaço. Ninguém entra na frente. Sai. Um chute fraquinho. Bélgica está pressionando. Eles estão todos, mano. Literalmente todos no ataque. Zagueirão já partiu ali para ajudar o Lukaku. O Brasil vai só tocando bola. Dois minutos de acréscimo. Samanda. Só vamos. Agora, velho. Segura lá na frente, Neyzinho da maldade. Vem, Ney. Vem, Ney. Vem. Tentou a lambretinha ali para enfeitar. Opa. Sobrou com a gente. Toque de letra, pai. Já pediu na frente. Já dominou. Soltou a pedrada. Mas não deu gol de novo. Mas o que vale é que estamos nas quartas de final da Copa do Mundo. Não podemos perder tanto gol quanto a gente perdeu, né? Estados Unidos eliminado pela Tcheca. República Tcheca. Argentina tirou o Paraguai 1x0. Croácia 3 no Senegal. Itália na prorrogação eliminou a Suíça. E a Holanda, nossa, era um jogaço, né? Tomou 4x3 na prorrogação para a Inglaterra. Espanha eliminou o Cristiano se ele tivesse ainda com 41 anos. Portugal está fora e a França segue também. Caraca, só grandes seleções, hein, mano? Vamos pegar a Inglaterra. Podemos pegar ou Espanha ou França, caso a gente chegue nas semifinais. Vamos lá, então, rapaziada. Hendrick, vai para o banco de novo. Botaram o Vitor Roque ali. Jogaço contra a Inglaterra. Campeão do Mundo em 66. O Brasil é penta, tu tá ligado, né? Já tem bola para o Ney, ó. Vamos abrir essa jogada? Olha só o tapa, pai. Sente a pressão. Neymar, camisa 10. Tem que dar isso. Assistência. E pentear essa bola também. Quase que a gente passa, mano. Ah, seria lindo. Bola com o Braza. Vamos jogar sério. Para de enfeitar, Neymar. Bola ali atrás com o... Ah, mano. Boa. Boa bola. Só vem. Erramos o passe de novo. Vai mais uma. Agora acerta. Já tô contigo. Passei sozinho. Neymar faz o teu, Neymar. Só falta o Neymar para fazer gol nessa Copa. A Inglaterra estava ali e já perdeu essa. Aí o Neymar vem buscar o jogo. Vamos distribuir. Com o Vini. Tô contigo, Vini. Isso, garoto. Flui, flui. Segue, Braza. Vai, 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 Neymar. Nossa, de novo um cara entra ali na frente. Brasil tentando, hein. Seleção tá forte, cara. Tá muito boa ali no ataque. A defesa tá consistente. Tô contigo. Meteram na área. Aí o Vini Júnior errou. Mais Braza. Só bora. Vem que vem. Domínio do Ney. Vai, marcação. Já tirou ali o Bellingham da jogada. Trabalha com o Vini. Pode ser agora. Aí o Ney se infiltra na defesa. Chegamos na grande área. Dominou. Olhou de biquinho. Pegou o goleiro. Não deixa essa bola sair. Ela sai, mas é escanteio. Tem bola no capricho, pai. No capricho, pai. Tem nada. Bola pra Inglaterra. Não, não é não. Brasil recupera. O Ney tá aqui de fora da área. Se patoca. Mete calcanhar. Já prepara. Ameaçou. Tem bola. Tem tabela. Não. Ah, toquei errado. De olho na Inglaterra. Luke Shaw. Cavou a falta. Juizão. Hã? Ele não deu? Eita. Eu acho que foi uma falta claríssima, né? Mas tá bom. O juiz não deu. É bom pra gente. Aí, Ney. Agasalha danada ali no peito. Já manda ela pro Vini. Vamos que vamos. Vitor Roque passando. Bola na ponta pro Renan Lodi. Olha onde tá o Neymar. Pediu. Linha de fundo é contigo, Ney. Caprichou. Mandou pro Vitor Roque. Defesa. Tira na sobra. Eles cortam. Vamos tirar no carrinho. Matei a jogada. Matei a jogada. E o juizão, graças a Deus, não nos deu amarelo. Aí o Neyzinho dominando essa. Vamos lá pro jogo que ainda tem mais um ataque pro Braza. Bola com o Emerson Royal. O Brasil fez alterações, hein? Tá ali o Anthony. E também o Pedro entrou no time. O Anthony perdeu a bola sozinho. Difícil, né, velho? Difícil. Três minutos de acréscimo. Olha a Inglaterra. Lançamento pro Harry Kane. Fica ligado. Tirou essa. O Neymar já veio buscar e já distribui. Aí o Ayrton Lucas também entrou no jogo, hein? Olha só o Brasil mexendo pra caramba. Bola pro Vini. Pra fazer. O Pedro na cara do gol. Perdeu. O último lance da partida. Só vem. Vamos que vamos. Tô na passagem. Vai, Braza. Vai, Braza. Vai, vai mais. Isso. Toquezinho sutil. Na boa. Royal. Rola pro pai. Aí, Ney. Aí, Ney. Levantou. Passou pelo Vini. O Pedro vai buscar essa. Eu já tô aqui na sobra. Vem, Pedroca. Mandou. Prepara o Ney. Soltar a bomba de primeira. Vai de novo no alto. O Stones corta. Brasil é só pressão. Aí o Neymar. Cavou um bolão pro Royal. Ah, mano. Apanhou da bola. A natureza marcou ele. Vamos de novo, ó. Tem mais uma. Isso. Isso. Ah. Difícil, cara. É difícil. Temos Braza. Temos o Brasil tentando. Bola com o Neyzinho. Já passou o Pedro. Segundo tempo da prorrogação. Vai, Pedro. Mandou. Agora, contigo, Neymar. Que que é isso, Neymar? Que que é isso, Neymar? Pedro. No mano a mano com o goleiro. Ele tirou essa no sufoco, cara. E o lateral é pro Brasil. Já vamos pedir, ó. Já mandou na frente. Neymar. Pra encarar, pode ser a última chance do Brasil. Opa. Opa. Ele vai dar pênalti. Ele vai marcar o pênalti. Ou foi falta? Eu acho que foi dentro da grande área. 118 minutos. Olha só. Sente a pressão. Foi dentro. Mano, mas foi muito pênalti. Mas foi muito pênalti. O VAR tá checando o lance, mas o VAR aqui não funciona nada, ó. Olha se não foi pênalti, cara. Olha se não foi pênalti. Meu pai sagrado, cara. Nem foi na linha, não, ó. A hora do toque, literalmente, ó. Não tocou, não tocou. E a hora que ele toca, ó. Dentro da área, o pé do Neymar. O juiz deu falta. Vamos lá, então, né? O juiz roubando pra cacete. Mas a gente tem essa bola. Ou bate direto ou tenta lançar. Eu acho que eu vou tentar bater pra ver se dá um rebote aí e alguém finaliza. Bora tentar. Vai, Neizinho. Vai, Neizinho. Mandou. Nossa senhora. Que isso, cara. Chute fraquinho. E eu escurei pra frente. Não sei o que deu no Neymar. Mas o Brasil tem mais uma bola. Vai, Ney. Já recua. Vai pra frente, meu filho. Antes que acaba. Vai pra frente. O cara tá tocando de lado, velho. A gente ia ter mais uma chance. Vamos lá, então, pra disputa de pênaltis, rapaziada. E é o seguinte. Se a gente não passar, velho. A FIFA tem que interferir nesse jogo. Depois daquele pênalti em cima do Neymar. Onde os caras eram falta. E, ó. Dá tipo a Copa de 2022. Não é o Neymar o primeiro a cobrar. Lembrando que eu só bato com ele. Nem o goleiro eu controlo. Boa, Vini. Começamos bem, rapaziada. 1x0 pro Braza. Vamos ver aonde o Neymar vai cobrar. Será que vai ser o último mesmo? Aí o Sterling. Vem pra bola. Ederson. Pegou o nosso paredão, molecada. Não é o Neymar de novo. É o Anthony. Capricha, Anthony. Bora, 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 bora. 2x0. Vamos vencendo. E vencendo bem demais, cara. Vantagem agora é se pegar, mano. Vai abrir 2 de vantagem. Vai. Isso, Ederson. Isso, cara. Se a gente meter 3 agora e a Inglaterra perder o próximo, o Brasil tá nas semifinais. Vai o Pedro. Vai o Pedro. Ó, cá. Vamos espantar o fantasma. O fantasma dessa quarta de final. Desde a eliminação pra Alemanha no 7x1, o Brasil sempre cai pelas quartas. 2006 também foi, né? 2010, 2018, 2022. Agora é 2026, não. Cata. Não, mano. Não pegou. Não pegou. Mas tá uma vantagem muito boa. Bora ver. É o Neymar. Agora é a gente, rapaziada. Pra colocar o Brasil aí de boa nas semifinais. responsa do adulto Ney. Vamos lá, respira fundo. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, vai, vai. Capricha, Neymar. De cavadinha. Metemos uma cavadinha. Nela. O Brasil tá nas semifinais da Copa do Mundo. Mas se a gente não passasse a ser muito, mas muito roubado. Argentina tirou a República Tcheca, a Itália, a Croácia e a França, a Espanha. Então temos Brasil e França, Argentina e Itália. Só campeões do mundo nessas semifinais. E já tem bola rolando, rapaziada, contra a França. Quem sabe aí o primeiro gol do Ney. Já pintou. Bateu de novo. Esse gol não sai, cara. Mas de jeito nenhum. Não tem um escanteio. Parece ali é o Antony, vai. Sei lá, é o Bruno Guimarães na cobrança. O Antony deve estar no banco. Acho que tá o Rodrigo ali agora. Bola com o Ney. Vamos distribuir, cara. Mete essa. Hum, mas eu mandei mal pra caraca, né? Levantei o maluco. Vamos tomar um cartãozinho só pra variar, né? Agora é ficar pendurado o jogo inteiro. Caso a gente tome um segundo, estaremos fora da decisão. Olha a França ali na frente, tentando bola. Vamos ajudar. Hum, quase. Deu, deu bom. Desculpa aí, é o Bruno Guimarães. Acabei derrubando ele, cara. E a França recupera, mas estamos de volta. Combate, rebate danado também, né? Ninguém quer ficar com a posse de bola. Encosta aí o Ney. Vinha de fundo? Não tem como, né? Mas a gente dá esse cortezinho aí. Fluiu a jogada. Ô, Renan Lloyd, bota essas pernas pra andar, cara. Mais Brasil. Bola tocada à frente. Neymar disparou. Vamos, 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 Ney. Quem tá chegando? O goleiro veio. Eu nem esperava o goleiro. Eu tô esperando alguém chegar na grande área pra eu rolar pra trás. Só manda. Isso. Bruno Guimarães. Toquezinho sutil pro Rodrigueira. Aí o Ney acompanha. Já prepara, Ney. Vai, puxou pra canhota. Bateu colocado. Mas muito fraquinho. Tá na frente ali o Hendrik. Escapou da falta. Tocou. Toma ali bola. Hum, erraram o passe. Olha o Neymar recuperando. Soltou a bomba. Eu não posso tirar a camisa pra comemorar. A gente já tem cartão amarelo. Mas o Neymar agradece o presentaço da defesa francesa. Mas valeu também a nossa insistência, ó. A gente acompanhou a jogada. Tomou a bola. Ela ficou sobrando. Não é que a gente tomou, né? Ela ficou do jeito ali. A gente já mandou pro gol. Olha a França aí chegando. Ninguém vai marcar. Militão consegue. E a gente vai disparar pro contra-ataque. Tio Amene. Cotovelada no Neymar. Vai pintar um cartãozinho aí pro francês. Tio Amene chegou pegando, ó. Deu uma bordoada na cara do Ney. Aí a França. Bola lançada. O Pamecano. Perdeu. Incrível. Acabou, véi. Acabou, rapaziada. A brincadeira não tem mais pra França. Tiramos eles de jogada. Olha só o contra-ataque. Eles já estavam com o zagueiro lá na frente. O Pamecano. Aí sobrou livre pro Rodrigo meter. 2x0 pro Brasil. Vamos lá, Brasil. Deixei passar. Isso, garoto. Olha o espaço que tem. A França toda no ataque. Vem o Neymar. Vai, Neymar. Faz um forte. Ah, caraca, mano. O corte não funcionou, véi. Era pra tirar ali o zagueiro. A gente puxar pro lado pra bater. Mas aí a França vai tentar o golzinho de honra. Tem bola na frente pro Camavinga. Perdeu também. Fim de papo. Fim de jogo. Estamos na decisão da Copa do Mundo. A primeira final da carreira pro Neymar. É agora ou nunca. É a última chance dele na carreira de buscar uma Copa do Mundo. E será diante da Itália que tirou a Argentina na prorrogação 2x1, cara. Já pensou no Brasil e Argentina? Mas com a Itália também vai repetir o que foi em 70 e o que foi em 94. E aí, vestiário da seleção italiana. É agora ou nunca. Vamos repetir o Tetra. O Penta não foi diante deles. Foi da Alemanha. Mas o Hexa será, véi. É o que a gente espera. Vamos que vamos. E uma curiosidade, né? Vendo o azul aí da Itália. A gente não usou o segundo uniforme nessa Copa. Só jogamos de amarelo e calções azuis e meiões brancos. Vamos lá. Boa, Ney. Já deu o tapa. Já vamos correr na frente e pedir o bola. É agora. Vai que vai, Neymar. Vai que vai, Neymar. Na frente e na cara do gol. Que ele salvou. E o Donnarumma estava ali já no susto, cara. Temos o lateral. Então, manda rápido. Neymar desesperado. Já pede essa. Ui, que finta maneira. Vai de novo, Ney. Tocou na entrada da área. Pediu de volta. Preparou. Opa. Tem falta nele. E que falta a gente tem? O Brasil tentando saída. Está a Itália marcando bem ali no meio, né? Eles têm a tradição de ter um time bom para marcar. Um time marcador. Bola com o Neyzinho. Já distribui. Soltou essa para o Lodi. Acompanha. Pede na frente. Agora, Ney. Agora, Ney. Agora, Ney. Aí. Passou entre três. Tocou para o meio. Vai fazer. Não faz. Mas ninguém aparece ali para chutar. A Itália está tentando. O Juizão me dá uma falta ali, mano. Mas quase dentro da área. E foi. E foi. Mas pelo menos a gente vai ser recompensado agora, né? No nosso jogo lá contra a Bélgica. Teve um pênalti. Ele não deu. Agora contra a Itália. A mesma coisa. E a Itália mandando outra versão no rebote. O Ederson salva. Meu Deus. Vai acabar o primeiro tempo. Vai dar mais uma chance para a Itália. Aí não pode, né, cara? Meu amigo. Chega junto, Ney. Protege ali. Cruzamento para fora. Termina o primeiro tempo. A Itália jogou melhor. Teve as melhores chances. Demarcação ali. Tem de cá. Vamos tocar para quem está desmarcado. Aí o Vini manda do Hendrick. Dei ele para o Rodrigo. Neymar está pedindo. Tentando sair fora. Os italianos marcam para caramba, velho. É difícil. Agora essa enfiada de bola passou. Vai, Ney. Vai, Ney. Ai, mano. Um chegou no Hendrick. Poderia ter até um toque de mão ali do italiano. Mas ele estava com a mão na posição normal, né? Bora. Vai, vai. Acredita. Acredita, Neymar. O Donnarumma cercou essa. A Itália se sapa agora. Mas a gente teve a melhor chance no segundo tempo. E tem tabela. Vai. Manda o Rodrigão. Rodrigão para o Ney. Bateu de primeira. Tinha endereço. Ela tinha endereço. Vamos ver se a gente consegue alcançar essa bola novamente, hein? Quase fizemos o gol ali. Três horas para o Bruno Guimarães mandar. E ele manda. Vini Júnior. Mandar para fora. Bezinho. Vai. Distribui, meu garoto. Vamos que vamos, velho. Agora ou nunca? Essa bola lançada. É nunca. É nunca. Uma bola dessa aí é nunca, cara. O Brasil erra muito o passe. Pelo amor de Deus. E vai deixando a Itália chegar, ó. Olha só. O Berardi. Pela Berarda. Ele vem trazendo. Olha para a área. Vai tocar. Voltou com o de Lourenço. Nem vou voltar, né, velho. Ali é os laterais e os volantes. E o Vitor Roque entrou em campo, hein? No lugar do Hendrick. Brasil agora tem um novo centroavante. Mas quem tem a bola ali para tentar uma zero é a Itália. Ela vem no alto. A gente sobe. Não acha nada. E ela passa ventando a trave do Ederson. Itália pegou a sobra. Pode bater ninguém. Mano, os caras abriram para os italianos finalizarem. Ainda bem que aquele cara não quis chutar. Bola ali. Neymar. Desarmou. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos. Vai, Neymar. Vitor Roque. Ah. Entrou um quarta luz o Vitor Roque. E a Itália desce. Olha só, moleque. Está acabando o jogo. Brasil recuperando. Neymar sozinho. Aí vai tocar. Vai. Vai agora. Agora vai. Neymar passou. Vem comigo, Rodrigão. Vem comigo, Rodrigão. Passou ali. Boa bola do Ney. Já correu para a área para fazer. Toca no Neymar. Bati para o gol. Que ele... Travou o nosso chute. Eu não acredito. Mas vamos ter mais um escanteio. Quatro minutos de acréscimo. Que eline em cima ali. Marcando o Neymar. Passou por todo mundo. Essa bola é nossa, hein? Essa danada é nossa. Ei, Renan Lloyd. Estou contigo, irmão. É agora. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Tenta achar espaço. Está marcado demais. Tocou de letra lá para o Vini Júnior. Chegou. Vai, Vini. Penteou bonito. Aí o Ney. Preparou. Fintou. Olha o futebol brasileiro aparecendo nesses dois lances finais. Vini Júnior meteu o Ney. Meteu uma letraça para o Vini. E a gente quase faz o gol. Mas vamos para a prorrogação. Do mesmo jeito que aconteceu em 94. E olha como a gente começa a prorrogação, velho. Com a Itália chegando. E o Ederson espalmando. Eles têm escanteio aí o primeiro lance literalmente da prorrogação. Será que ele vai mandar, cara? Vai mandar curtinho, ó. Lorenzi. O Neymar está aqui no esquema. Estou doidinho para contra-atacar, né? Vem bola no alto. Ederson. Só manda. Vai, Ederson. Pedimos e ele já tocou. Aí o Ney distribui. É o contra-ataque brasileiro. Outra bola com o Neymar. Marcação vem apertando. O Ney vem carregando. Os italianos deram espaço. Olha o espaço, olha o espaço, olha o espaço. O Neymar preparou, tocou. Ah, eu podia ter chutado. Eu podia ter chutado. Eles foram marcando os pontas. E deixou uma avenida para a gente. Mais uma bola para o Ney. É agora. Itália está no ataque, né? Por isso que tem esse espaço todo. Meti a caneta ali, mas não pegamos do outro lado. Segundo tempo, senhoras e senhores. Aí o Neyzinho já dominando e tocando. Prorrogação pegando fogo, ventando. Itália no ataque. Tem espaço para a gente. Olha o drible do Neymar. Que qualidade! Dona Aruma! O Dona Aruma pegou. E como ele pegou? A gente saiu, mano, mas muito bem da marcação. Olha só. Quadrado e x ali para dar uma caneta. E o Dona Aruma defende essa. Vai ter bola na área. Vamos escapando ali. No primeiro pau. O Neymar! Dona Aruma de novo. E o zagueiro também. Que lance a gente fez. Vai o Neymar de novo. Opa! Opa! Agora tem penalti. Agora ele vai marcar penalidade máxima. O que o Neymar fez nessa prorrogação? Não está escrito, mano. A gente criou todas as chances e cavamos o pênalti. Olha só o lance. Olha se não foi. Partimos para dentro. Pênalti. Agora ele marcou. Será que vamos bater de cavadinha, pai? De cavadinha? Vai o Neymar para a bola. Meu pai sagrado. Tem que fazer, tem que fazer. Bater! Não tem que fazer nada. É bola lá no canto e canto. Essa cara ainda está para comemorar. O Brasil mete 1x0 com o Neymar Júnior. Sofreu e bateu o pênalti no segundo tempo da prorrogação. E olha só o lance aí novamente. Pênalti claríssimo. A gente estava jogando demais nessa prorroga. E a cobrança? Nossa! Deu nem para o cheiro para o Donnarumma. A Itália que já estava toda no ataque vai muito mais, né? Então vamos ficar sempre atento nessa. Voltando aí sempre também para ajudar, né? 112 minutos. Olha o cruzamento. Tirou o Brasa. Corre, corre, Ney. Ah! Eu achei que era nossa ali para o contra-ataque. Itália tentando. A gente se dedicando ali na marcação. Neymar já bem cansado, né? A gente gastou muita energia. Mas agora vai ter o contra-ataque. E ele dispara. Não, velho. Não, cara. Mandou em cima do Chiellini. Mais uma jogada da Itália. Olha aí. Vamos, vamos. O Brasil tira. Boa. Tirou. É nossa. Na sobra. Agora tem. Agora dá para mandar por cima. Isso, garoto. Nas costas do Chiellini. Agora foi. E vem o Donnarumma chegando. O Neymar de cavadinha. Acabou. Acabou. Ele decidiu uma Copa do Mundo para o Brasil. Com o penalti sofrido. E depois com um golaço de Neymar Júnior. É invocado ou não é, cara? Cavadinha Maroto é linda demais. Tirou o Donnarumma da jogada. E, juizão, pode acabar, mano. Já deu tempo. Apita essa bagaça. Vai lá, meu juiz. Fim de papo. O Hexa é nosso. A gente jogou com o Cristiano, com o Portugal. Se você não assistiu esse vídeo, dá uma conferida na playlist Experimentos. E agora, vocês pediram. É a vez de Neymar Júnior. E olha o Neymar levantando a taça aí, rapaziada. A taça do Hexa tão sonhada. Será que isso vai acontecer na vida real? Será que em 2026, Neymar Júnior vai se redimir de todas as críticas que ele já sofreu pelo extra-campo dele? E mostrar, mano, essa taça, o Hexa, a nossa sexta? Deixa aí nos comentários. Tamo junto sempre. Se você assistiu até aqui, mano. Até esse exato momento. Comente Hexa aqui embaixo. Tamo junto. E até a próxima. Neymar.